O futuro começa agora. Crescer com credibilidade, acreditar nos sonhos, concretizar o sucesso e ser respeitado. Assim é você. Assim é a Fortec. O futuro começa agora. Cursos técnicos Fortec. 10 cursos na área tecnológica. Inscrições abertas para o concurso de Bolsa de Estudo. Acesse www.fortec.edu.br barra bolsa. Escola e Faculdade Fortec. 30 anos de ensino forte e completo. E isso é só o começo. E isso é só o começo.